Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A tarde dessa quinta-feira está acontecendo aqui em Tapes A assinatura, a coleta de assinaturas para o abaixo assinado em prol da BR-116 E uma das entidades que está participando dessa movimentação é a CITA Eu vou conversar com o Mauro Dietrich, presidente da CITA Mauro, qual a importância da participação popular das pessoas virem até aqui à frente da CITA hoje Para participar desse abaixo assinado? Bom, a participação popular, além de ser um processo bastante democrático Ele se torna necessário, porque parece que as coisas só funcionam sob pressão A gente está com essa demanda da BR-116, que já era para estar inclusive pronta Mas, então, tudo é válido e a gente hoje está participando aqui com o deputado federal Zé Nunes E a frente parlamentar desse abaixo assinado, coletando essas assinaturas Para formar um grande pacote que vai ser levado junto para a Brasília daqui a um mês, um mês e pouco Justamente para ficar brigando, para não deixar cair no esquecimento E que realmente essas obras tenham a conclusão que a gente espera Mauro, até que horas as pessoas podem vir participar? E quem pode participar? Todas as pessoas maiores de 18 anos, com o número do RG, um telefone Podem estar vindo aqui e assinar Eles vão estar aqui até as 18h30 Mas eu já fui informado também pelo pessoal da assessoria Que vai ser deixado aqui um material E a gente vai poder coletar essas assinaturas durante a semana Então tá, participe hoje, aqui em frente à CITA Na coleta de assinaturas pelo movimento em prol da BR-116 Da duplicação da BR-116 Venha até aqui e participe hoje até as 18h30